Música Aqui culmina la historia de un encuentro entre ustedes dos que começou há cinco anos quando Francisca foi com as amigas a Viña del Mar durante o verano. Aí se conhecieron e não se separaram mais. Música A pesar de que o pololeu tinha que viver a distância por três anos, entre Viña, onde vivia Sebastián, e Santiago, Francisca, depois Sebastián se decidiu a trabalhar e viver em Santiago. E um ano depois, tomou uma das decisões mais importantes de sua vida, ao pedir matrimônio a Francisca. E aqui estamos e estamos. Música Emprenda a nosso mutuo pacto. Embrenda a nosso mutuo pacto, com este anillo te desposo, com meu corpo te honro, e tudo contigo comparto. Música 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 Tchau, tchau 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 Tchau